Olá alunos, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gleison e continuaremos a trabalhar os conceitos relativos à corrente elétrica alternada. Vamos abordar inicialmente a reatância capacitiva e suas características. Os capacitores despolarizados podem funcionar em corrente alternada porque cada uma de suas armaduras recebem tanto potencial positivo como negativo. Quando o capacitor é conectado a uma fonte de corrente alternada, a troca suscetiva de polaridades da tensão é aplicada à armadura do capacitor. Então, a cada semiciclo, a armadura que recebe potencial positivo entrega elétrons à fonte, enquanto a armadura que está ligada a potencial negativo recebe elétrons da fonte. Com essa troca suscetiva de polaridade, uma mesma armadura durante um ciclo recebe elétrons da fonte e no outro devolve esses elétrons recebê-los para a fonte. Os processos de carga e descargas sucessivas de um capacitor ligado à corrente alternada dão origem a uma resistência de passagem da corrente no circuito, resistência à oposição da passagem da corrente elétrica no material. Essa resistência é denominada reatância capacitiva, por ser um circuito capacitivo. Ela é representada por anotação XC, X maiúsculo, C maiúsculo, e é expressa em ohms, que é a unidade relativa à resistência. Existe uma expressão que vocês estão vendo aí, representada através dessa expressão. Então, na expressão apresentada, XC, que é a reatância capacitiva, ela é expressa em ohms. Por que em ohms? Principalmente porque é uma forma de resistência. Então, resistência no nosso circuito é ohms. F é a frequência da corrente alternada em hertz. E C é a capacitância do capacitor em Faraday. E 2π é uma constante matemática cujo valor é aproximadamente 6,28, porque o π inicialmente é 3,14. A reatância capacitiva de um capacitor depende apenas de sua capacitância e da frequência da rede. O gráfico, no slide em seguida, mostra o comportamento da reatância capacitiva com a variação da frequência, no qual é possível perceber que a reatância capacitiva diminui com o aumento da frequência. Bom, no gráfico, vocês podem ver que a reatância capacitiva com a variação da frequência, no qual é possível perceber que a reatância capacitiva diminui com o aumento da frequência. Então, podemos verificar que a reatância capacitiva diminui com o aumento da frequência em um sistema. Lembrando que, no caso de frequência alternada, nós, é 60 hertz em relação ao ciclo. No gráfico, o comportamento da reatância capacitiva com a variação da capacitância agora. Então, observa-se que a reatância capacitiva diminui com o aumento da capacitância. Então, existe um comportamento no qual se diminui a reatância capacitiva atrelada ao aumento da capacitância de um sistema. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho em relação a quando esse capacitor é conectado a uma fonte de corrente alternada. CA. CC, corrente contínua. CA, corrente alternada. Quando o capacitor é conectado a uma fonte de corrente alternada, estabelece um circuito elétrico, certo? Um circuito elétrico fechado. Nesse circuito são envolvidos três valores. A tensão aplicada para essa fonte, a reatância capacitiva e a corrente circulante. Esses três valores são relacionados entre si, nos circuitos de corrente alternada, da mesma forma que nos circuitos de corrente contínua, através da lei de Ohm. Então, vamos recapitular a parte da lei de Ohms que estudamos e também foi, provavelmente deve ter sido estudado na parte de corrente contínua. A lei de Ohm é U igual a R vezes I, sendo a tensão do sistema, U, é matematicamente igual ao produto entre a resistência e a corrente. Essa corrente, em corrente elétrica, teremos que a fonte de tensão é diretamente proporcional ao produto entre a reatância capacitiva e a corrente circulante no circuito. Nessa expressão, a VC é a tensão do capacitor em volts, ok? I é a corrente eficaz no circuito em ampere e XC é a reatância capacitiva em Ohms. XC é a resistência do sistema, reatância capacitiva. Bom, no circuito temos uma fonte de tensão, VC, uma corrente eficaz I e XC, que faz o papel de resistência caso fosse um circuito de corrente contínua. Mas no circuito de corrente alternada temos a reatância capacitiva. Bom, nesses slides, a gente vai trabalhar com um exercício no qual abordaremos tudo o que vimos até esse ponto da aula. O enunciado do exercício é o seguinte. Então temos um capacitor de 1 microfarad, é conectado a uma rede em corrente alternada de 220 volts e 60 hertz. Qual é a corrente circulante no circuito? Vamos começar, em relação ao exercício aqui. Eu vou frisar algumas partes importantes para vocês. Então, eu tenho um circuito, certo? Esse circuito, inicialmente, nesse ponto aqui, eu tenho uma fonte. O que é uma fonte em corrente alternada? Ela vai me dar tensão e ciclo, ou frequência, certo? A tensão da minha rede é 220 volts. No caso, a tensão nossa de trabalho fornecida aqui em Minas Gerais é 127 volts. No caso do nosso exercício, a tensão do nosso sistema aplicado no nosso circuitinho aqui é 220 volts. A frequência é 60 hertz, certo? Que a frequência também é usual, que é mais usual no Brasil em relação à frequência dos geradores, que é fornecido nas nossas casas. Então, chegando em casa, por exemplo, você pega uma conta da concessionária, provavelmente vai ser semig, vocês veem que essa frequência é 60 hertz. Então, eu tenho uma tensão e tenho uma frequência que vai para o meu sistema. E aqui eu tenho um capacitor, certo? Então, essa fonte de tensão em corrente alternada, como é que eu sei que é corrente alternada? Justamente por esse símbolo aqui. Na aula passada, a gente começou a estudar, a gente estudou, na verdade, a formação desse ciclo, que é um senoide, ok? Bom, então, quais são os meus dados? A tensão, que é 220 volts, a frequência, que é 60, e a capacitância, que é um microfágaro, ok? Bom, depois identificada essa parte, a gente vai para o próximo slide, que é justamente a aplicação da fórmula, certo? Então, vou colocar em vermelho aqui para frisar melhor. Então, a gente tem essa fórmula aqui, que é a reatância capacitiva, certo? Aqui tem um capacitor no meu sistema. Bom, essa reatância capacitiva, essa formulinha, a fórmula em si é essa aqui, ó. 1 dividido por 2π vezes F, vezes a capacitância, ok? Tá. Substituindo, a gente sabe que é 1 sobre 2π, o π é 3,14, ok? Então, 2π, 2 vezes 3,14 dá 6,28. Vezes a frequência. A frequência nossa, que foi dada no exercício, é 60 Hz, que está aqui. E a capacitância do nosso, que foi dada no nosso exemplo, 1 vezes 10 a menos 6. Qual a unidade de capacitância? Farab, ok? Então, contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1 vezes 10 a menos 6, farab. Fazendo essa parte algébrica, a gente vai ter 2.654 ohms. Então, o que a gente calculou? A gente calculou justamente Xc, que é a reatância capacitiva do nosso circuito. Calculando Xc, a gente vai, agora, fazer uma aplicação análoga à lei de Ohm. Qual a aplicação é essa? Qual que é a lei de Ohm? U igual a Ri. Onde U é a tensão do meu sistema, R é a resistência, e I é a corrente, ok? Então, aqui, no nosso sistema, teremos VC é igual a Xc vezes I, certo? Vou apagar o Xc aqui, ficou meio feio. Então, VC igual a Xc vezes I, certo? Tá. Vou fazer a analogia dessa fórmula com essa fórmula. U igual a Ri. Então, tensão é diretamente proporcional ao produto entre a resistência e a corrente. Aqui, a gente tem a tensão, que é VC, é igual a Xc que a gente calculou, que é a resistência reatância capacitiva do meu sistema, vezes I. Fazendo esse cálculo, a gente vai ter o seguinte, o I, que a gente não tem, inicialmente, vai ser o produto. Então, o... Eu apaguei, né? Vou colocar aqui de novo, I, Xc, vezes I. O I eu não tenho, certo? Então, o I vai ser a divisão entre VC sobre Xc, ok? Que foi colocado aqui. Qual que é a tensão no meu sistema? lembrando que VC vem de tensão. Então, a tensão no meu sistema, 220 volts. Qual a reatância capacitiva do meu sistema? Xc. A gente acabou de calcular aqui, 2.654. Fazendo essa divisão, a gente vai ter 0.0829 ou, fazendo em notação de 10, 82,9 miliampere, que é 10 a menos 3. Então, 10 a menos 3, eu vou à direita com 3 casos, 1, 2, 3. Então, 82,9 miliampere, ok? Bom, agora, a gente vai ter outro exemplo, que é análogo. Então, você tem a tensão, você tem a frequência e você tem a capacitância, certo? Mesma coisa, a mesma vocação, a gente, inicialmente, a gente vai fazer o cálculo da reatância capacitiva. 1 sobre 2π FC, certo? Então, vai ser 1 sobre 2π vezes 60, de onde que eu tirei 60? Da tensão. E C, que é a capacitância. De onde que eu tirei essa capacitância? 24 miliampere. Então, 24 vezes 10 a menos 6 parado, ok? Então, fazendo a parte algébrica, a gente vai ter que é XC, que é a raiva transcapacitiva, é igual a 110,52. Depois de fazer essa parte algébrica da raiva transcapacitiva, eu vou aplicar na forma justamente para eu fazer o cálculo da corrente. Então, U igual a RI, como a corrente alternada? U vai ser a tensão e a resistência é a transcapacitiva vezes I. Então, vou ter I é igual a E dividido por XC, ok? O E é quanto? Tendo a formulinha lá, 100 dividido. O XC é 24 vezes 10, não, perdão. O XC vai ser 110, 110,52, que é esse númerozinho aqui, certo? Fazendo a parte algébrica, a gente volta para cá, então, 100 dividido por 110,22, a gente tem que a corrente nesse circuito é 0,9 amperes, ok? Outro exemplo, mesma coisa, a gente tem a corrente, certo? 2 amperes, foi me dada a frequência e foi me dada a capacitância. Então, na formulinha, a gente tem U igual a RI, foi me dada a tensão? Não. Então, a dúvida também a tensão, a resistência, que é no caso de reatranscapacitiva, eu vou calcular e a corrente foi me dada. Então, nesse exercício eu vou me atrelar justamente a buscar essa tensão no meu sistema. Então, Xc, que é a reatranscapacitiva, era 1 sobre 2πfc, certo? xc é igual a 1 sobre 2π, então a constante f, quem que é f? f é aqui, minha frequência em hertz, ok? 60 hertz. E c, que no caso é 40 vezes 10 a menos 6, é a minha capacitância aqui do meu sistema, certo? Então, 1 sobre 2π é uma constante, então o π é 3,14, 2π vai, então 3,14, 2π vai ser 6,28, certo? Isso aqui, vezes 60, que é a frequência, vezes a capacitância. Fazendo essa parte algébrica aí, a gente vai ter 66,3 ohms, ok? Aplicando novamente em relação à lei de Ohm, tensão é igual a corrente vezes resistência, no caso eu tenho a real transcapacitiva. Então, a tensão é o que eu quero, a corrente é 2, foi colocado aqui, e xc é a real transcapacitiva, que é 66,3, ok? fazendo a conta 132,6 volts. Bom, tranquilo, não tem muito problema, vocês têm que saber a formulinha e o jeito do circuito. então eu tenho uma fonte nessa fonte e um capacitor. Essa fonte, tendo uma fonte de capacitor num circuito fechado, eu vou ter uma corrente. Então, eu tenho uma fonte, eu tenho, essa fonte vai ter uma frequência com uma corrente alternada, essa fonte com a frequência vai me dar uma corrente e no caso do circuito capacitivo, vai ser ligado em série com o capacitor, ok? Então, o comportamento do, a gente vai para o próximo tópico, o comportamento dos indutores em circuito de corrente alternada é diferente do vício em corrente contínua. portanto, será analisado nesse caso evidenciando que o efeito da indutância dessa condição, dessas condições se manifesta de forma permanente. Quando se aplica um indutor em um circuito de corrente contínua, sua indutância se manifesta apenas nos momentos que existe uma variação de corrente, ou seja, é uma imã que se liga e desliga o circuito. Bom, em corrente alternada, como os valores de tensão e corrente são constantemente modificados somente por causa do efeito do cenóide, o efeito da indutância se manifesta permanentemente. Esse fenômeno de oposição permanente à circulação de corrente variável é denominado reatância indutiva, representado pela anotação xl. Então, tinha xc que é a reatância capacitiva e xl que é a reatância indutiva. Ela é expressa em ônibus porque é uma resistência e representava matematicamente por expressão xl igual a 2pi fl. Bom, então mudamos uma parte aqui. Então, na expressão xl é a resistência do, a reatância, perdão, indutiva em ônibus, 2pi é a constante que no caso é 6.28 e f é a frequência de corrente alternada em retos e l é a indutância do indutor em reining que é simbolizado por H maiúsculo. Bom, aqui a gente vai fazer um exercício relativo à reatância indutiva. Então, primeira coisa, você tem que identificar o que é cada coisa. A gente tem a reatância capacitiva que é o xc que a gente acabou de fazer um exercício. Agora, a gente tem a reatância indutiva que é o xl. Então, o exercício é o seguinte, no circuito a seguir, corre a reatância de um indutor de 600 miller ruen aplicado a uma rede de corrente alternada de 220 volts e 60 hertz. Então, vamos por partes. Inicialmente, a gente vai identificar onde que é a fonte. Cadê a fonte? Aqui. Então, tem uma fonte pelo símbolo da corrente alternada. Então, a minha fonte é 220 volts e 60 hertz. Eu tenho uma fonte e tenho um indutor. Onde que está o indutor? Aqui. Certo? Se eu tenho uma fonte indutor ligada em um circuito fechado, eu vou ter uma corrente que vai circular nesse sistema. Como a gente acabou de estudar, a reatância indutiva xl é igual a 2 pi f l. Certo? Reatância indutiva 2 pi o pi é 3.14 2 pi vai ser 6.24 Certo? O f é a frequência vou colocar em verde aqui, da onde que eu tenho a frequência? 60 hertz e o l é o indutor. Vou colocar em vermelho da onde que vem? Daqui, 600 mili rentes. Ok? Bom, fazendo substituir a parte algébrica, 2 pi vermelho 2 pi 6.28 perdão, aqui é 28 3.14 então dá 6.28 tinha colocado 24 anteriormente. Bom, o f vou colocar em verde de onde que eu tiro o f da frequência e o l vou colocar em preto 0.6 de onde que eu tirei esse 0.6? Daqui, a gente sabe que mili é 10 a menos 3 ok? Então eu tenho 10 a menos 3 organizando mudando como 10 a menos 3 para eu tirar o 10 a menos 3 eu vou ir com a vírgula para a esquerda então 1 2 3 então dá 0.6 no meu o meu a minha conversão para tirar justamente esse mili aqui do meu da minha parte algébrica então fazendo essa parte algébrica aí a gente tem que em vermelho aqui de novo 6.28 vezes 60 vezes 0.6 a gente tem que é 226,8 a reatância indutiva 226,8 o que? Qual a unidade de reatância? Reatância é oposição então é ohms que é a mesma unidade relativa resistência ok? Bom tranquilo a mesma o mesmo princípio eu fiz mais exercícios relativo a capacitiva a a indutiva eu vou só esse exercício a mesma a mesma metodologia certo? só lembrando da forma então no caso a reatância indutiva é 2πFL agora ok? bom continuando a aula é é importante observar que a reatância indutiva de um indutor não depende da tensão aplicada aos seus terminais a corrente que circula em um indutor aplicado a corrente alternada pode ser calculada com base também a lei de Ohms substituindo o R por XL ou seja na expressão IL é a corrente eficaz do indutor em ampere o VL é a tensão eficaz sobre o indutor expressa em volts e o XL é a reatância indutiva em Ohms então adotaremos a mesma metodologia como estudando em reatância capacitiva então pela lei de Ohms temos o VC que é a tensão eficaz sobre o indutor que é igual ao produto entre XL que é a reatância indutiva e IL que é a corrente eficaz do indutor a gente vai fazer a mesma metodologia mesma mesma metodologia em relação ao XC então a gente tem o circuito aqui como eu já ensinei para vocês o que é isso aqui é a fonte fonte de tensão aí eu olho para essa fonte e vejo corrente alternada 110 volts 60 hertz ok bom essa fonte está no circuito fechado está ligada a um indutor certo de 600 mH ok o que que o exercício quer eu quero calcular o IL colocar uma um ponto de interrogação aqui o IL certo que é a tensão no meu no meu perdão é a corrente no meu circuito então vamos calcular o IL a gente sabe a forma vocês acabaram de estudar certo que é 2πFL bom 2π a gente acabou de fazer o π é 3,14 2π é 6 vou colocar em azul 6.28 certo o F da onde que eu tiro o F daqui ó a frequência de ciclos do meu circuito o L 600 mili como eu faço a transformação vou colocar em preto em preto aqui ó então eu tenho 600 mili eu sei que 600 é 10 a menos 3 certo então o que que eu vou fazer toda vez que eu tenho a notação eu tenho que tirar essa notação para aplicar na forma então 10 a menos 3 minha vírgula vou colocar em vermelho tá aqui ó então tem um chamo de macete mas um vocês tem uma uma noção melhor então toda vez que for para a direita você diminui então direita diminui esquerda aumenta então toda vez que eu caminhar com a vírgula para a direita eu vou diminuir o expoente toda vez que eu caminhar com a vírgula para a esquerda eu vou aumentar então aqui eu vou caminhar uma duas três eu estou caminhando para a direita ou para a esquerda para a esquerda então eu estou aumentando então 0.6 vezes 10 eu caminhei uma duas três aí eu tinha menos 3 mais 3 de onde que eu tirei esse mais 3 aqui porque eu caminhei 3 vezes 3 casas para esquerda certo então menos 3 e mais 3 vai ser zero e todo mundo todo o número elevado a zero a gente sabe que é 1 então daí que vem esse 0.6 fazendo essa parte algébrica o resultado final é 226,0.8 ok bom mas eu necessito aqui no meu exercício da corrente certo então a mesma aplicação análoga a lei de Ohm eu tenho a tensão que é VL eu tenho a resistência que é XL e quero a corrente que é aqui no XC vocês sabem disso mais que eu isso aqui é XL e a corrente que é IL certo disso a tensão VL tensão do meu sistema é 110 cheguei daqui a reatância indutiva a gente acabou de calcular 226,08 certo vezes IL bom bom aí eu vou voltar aqui para o meu está pronto aqui está mais bonito minha letra então IL igual a VL sobre X L a tensão é 110 certo a capacidade a a gente calculou 226,08 então fazendo essa divisão a gente vai ter 0.486 certo então essa essa corrente a corrente aqui ó que passa no meu no meu circuito bom deixa eu só limpar a tela aqui tá então é limpando a tela fazendo a a recapturação então XL igual a 2π FL que vai me dar esse valor aqui o IL é a divisão entre a tensão e o XL que é a a reatância capacitiva a tensão veio daqui a reatância capacitiva veio daqui fazendo essa parte algébrica eu vou ter 0.86 0.86 amperes bom agora a gente vai entrar nessa na 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 parte chegando ao final da aula que a a parte de números complexos então a resolução de cálculos em circuitos elétricos de corrente alternada necessita de instrumentos matemáticos que torne possível o melhor entendimento desse assunto um dos instrumentos vitais para a resolução de circuitos corrente alternada é a teoria de números complexos então o número complexo possui duas formas diferentes de representação a forma retangular e a forma polar cada uma dessas fontes pode ser usada dependendo da operação matemática envolvida nos cálculos o fato de um número negativo não ter raiz raiz quadrada parece ter sido sempre claro para as matemáticas que se depararam com essa questão então o número negativo não tem eu não posso tirar a raiz quadrada do número negativo até a concepção do modelo de números complexos bom então o que é um número complexo um número complexo é um número z que pode ser escrito na forma sendo z igual a a mais bj sendo x y no caso números reais e a gente denota em relação a um número imaginário essa essa parte do número imaginário tem a propriedade sendo x z são chamadas respectivamente da parte real da parte imaginária a gente vai trabalhar isso mais calmamente na próxima slide a expressão no caso do número complexo é essa aqui x z igual a a mais bj a e b eles são números reais certo e j é a unidade imaginária do meu do meu do meu do meu do meu sistema certo bom é o que é a unidade imaginária nós sabemos que não existe raiz quadrada de número negativo então tem alguns cálculos principalmente na parte de engenharia na parte de corrente e transformadores enfim e acionamentos elétricos também a gente tem que fazer alguns cálculos que vai dar que eu tenha essa anotação de números complexos então eu faço a simplificação toda vez que aparecer raiz de menos u eu coloco i certo bom existem dois tipos então o ponto cartesiano utilizado para representar um número complexo z é formado por um eixo real as abscissas no qual se localiza a quantidade a e o eixo imaginário que é a ordenada no qual se localiza a quantidade b então o eixo real x o eixo imaginário y certo então o eixo real são as abscissas o eixo imaginário então o eixo real as abscissas o eixo imaginário as ordenadas ok bom então é a gente tem aqui ó que existe existe dois tipos de representação no caso aqui a gente tem a representação é cartesiana para os números complexos então tem um número z que ele é definido por dois pares ordenados o que é um par ordenado uma dupla então eu tenho z no eixo real é o a no eixo imaginário é o b então esse número aqui ó z igual aqui é o meu eixo real o que é que eu tenho no meu eixo real a mais aqui colocar em azul é meu eixo imaginário o que é que eu tenho no meu eixo imaginário o b só que tudo que tiver no meu eixo imaginário eu vou ter que colocar j que é a parte imaginária então eu tenho uma parte real que está nesse eixo aqui e tenho uma parte imaginária que está nesse eixo aqui ok agora a gente vai o continuação em relação a números complexos que c seja o número complexo z de a mais bj representado no plano cartesiano na forma polar o segmento de reta o z é igual a sigma então a representação do módulo do número complexo z e e teta representa o argumento que é o ângulo e ou a ou fase no caso de z então tomamos como referência a a parte do eixo do positivo do sempre tomando como referência a parte positiva do do eixo real bom então no próximo slide eu vou fazer um exercício detalhar essa metodologia de transformar da parte da forma retangular para a forma polar então para transformar a transformação da forma retangular para a forma polar usas as as seguintes expressões sigma é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados de a e b a é a parte real e b é a parte imaginária que a gente viu na forma retangular lá e a segunda expressão é o ângulo em questão será o arco tangente do módulo da divisão entre b e a arco tangente é o inverso da tangente é o ângulo que torna o ângulo da que torna o o valor da tangente o que ele é eu vou explicar isso para vocês com mais calma então dependendo do quadrante em que está localizado o segmento o z o cálculo do ângulo é precisa ser corrigido para que tenha um seu valor tenha uma uma referência sempre na parte positiva do eixo real então é vamos aplicar duas expressões e exercício do próximo slide com e com isso facilitará a compreensão do método bom eu tenho eu tenho aqui eu tenho que o oz no segundo quadrante então vamos inicialmente ver o que é o quadrante então esse aqui é o primeiro quadrante esse aqui é o segundo quadrante esse aqui é o terceiro quadrante esse aqui é o quarto quadrante do meu ciclo de ordenamento ok bom a representação na forma na forma retangular que a gente tem por que chama retangular porque forma um retângulo certo então a primeira coisa que vocês tem que assimilar é o seguinte esse eixo aqui eu vou riscar aqui depois eu vou apagar para não ter muita informação no quadro é o eixo real certo então a gente tem lá Z igual a A mais B J ok Z igual a mais B J o A é o número real então se é o número real está no eixo real nessa nesse nesse segmento do segundo quadrante aqui qual o número que corresponde a esse ponto aqui no eixo real é esse aqui ó menos 3 então Z igual a menos 3 mais o B o B vou colocar em verde está no eixo imaginário que é esse aqui ó então esse ponto aqui corresponde a quanto no eixo imaginário 2 então 2 J ok bom sabendo disso o que a gente vai fazer agora então é o o teta que é um ângulo é o arco tangente a gente vai aplicar essa formulinha aqui ó essa formulinha vem do da identificação do A e do B certo então a identificação do A o que é o A ou inicialmente o que é o B o B é quanto 2 certo e o A o A é quanto menos 3 só que para aplicar aqui ele pede o módulo então o módulo de A é igual a 3 certo o módulo retiro o sinal então o ângulo é o arco tangente de 2 terços o que é o arco tangente de 2 terços na prova eu vou deixar vocês vão usar a calculadora o arco tangente de 2 terços é o inverso da tangente de 2 terços que é se achar o ângulo certo que é 34 graus então a gente vai ter esse ângulo é sempre 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 entre o eixo real e o a minha reta do número complexo certo então tem o eixo real aqui então tem a minha reta do número complexo aqui é o ponto eu preciso desse ângulo aqui esse ângulo que a gente que a gente que a gente calculou 34 graus é esse ângulo aqui certo então esse ângulo todo aqui vou colocar em verde não vou colocar em azul tudo isso aqui é 180 certo só que eu preciso só que eu preciso só essa parte aqui em preto ok então 180 menos isso aqui então 180 menos o ângulo que dá 146 ok bom vou só apagar aqui fazer uma recapitulação com vocês eu sei que como envolve muito essa parte algébrica muitos de vocês vão ter dificuldade mas qualquer dúvida posso ir no fórum ou entre em contato comigo em relação ao meu e-mail que eu vou tentar se eu souber vou tentar sanar essas dúvidas então vamos lá primeira coisa o número vai ser A mais B J ok o A é o correspondente real e o B é o correspondente imaginário é um B minúsculo viu pessoal bom qual é o correspondente real é o ponto é a correlação desse ponto no eixo real que é menos 3 só que no nosso caso a gente utiliza tá o A vai ser menos 3 ok e o B o B é a correlação do eixo imaginário esse aqui é o eixo imaginário a correlação é 2 certo então o A e o B usando a formulinha a gente tem o ângulo é o arco tangente de do módulo de B sobre o módulo de A qual o módulo de B 2 qual o módulo de A 3 o que que é módulo módulo é justamente o número absoluto o número são sinal então é 3 no caso de A 3 então fazendo a distribuição fazendo a divisão eu vou ter 34 34 graus certo que é o arco tangente o ângulo que gera essa esse valor de 2.3 no eixo da tangente então eu preciso eu tenho acabei de descobrir esse ângulo em azul aqui só que eu preciso desse ângulo em vermelho e eu sei colocar em preto que esse ângulo aqui é 180 certo então vai ser 180 menos o ângulo que eu achei que é o azul aqui vou colocar até azul que é 34 ou 34 graus então fazendo a continha 148 146 graus bom então agora no no terceiro quadrante a gente tem a mesma coisa mesmo mesmo metodologia de exercício então aqui z igual a a mais b j certo bom o a é do eixo real qual que é o eixo real meu eixo real está em vermelho aqui esse ponto aqui corresponde a quanto no eixo real então a igual a menos 3 e o b é o eixo imaginário esse ponto aqui corresponde a quanto no eixo imaginário menos 2 certo então como vocês sabem aplicando essa fórmula aqui eu vou ter o arco tangente módulo de b sobre o módulo de a qual que é o módulo de b 2 e o módulo de a 3 fazendo a divisão 34 bom agora a gente vai ter a gente precisa desse a gente precisa saber esse ângulo aqui certo só que a gente sabe colocar em verde que esse ângulo aqui é 180 então o que eu vou ter que fazer vou ter que somar então eu tenho esse ângulo em verde e preciso desse em vermelho esse vermelho a gente acabou de encontrar que é 34 fazendo a soma dos dois vai ser 214 214 graus ou você pode fazer a sublitação do ângulo menos 180 que é a mesma coisa dá menos 146 mas a metodologia mais melhor didaticamente é mais para vocês absorverem é justamente essa aqui eu tenho esse ângulo em verde certo e preciso desse ângulo em azul então o ângulo eu tenho um ângulo em verde que é 180 e preciso do ângulo em azul que é que eu não sei então o ângulo em verde vai ser o ângulo em azul vai ser o ângulo de verde mais o ângulo em vermelho fazendo a soma dos dois dá 240 214 perdão graus ok e de novo o exercício a gente tem para fazer a transformação que é o sigma igual a a elevado a 2 mais b elevado a 2 e o ângulo é b sobre a então para fazer essa essa transformação de retângulo para polar eu tenho que usar essas duas fórmulas aqui como é que eu faço essa transformação o sigma meu eu já sei identificar a e b certo o a nesse caso aqui é o vou colocar em vermelho e o b vou colocar em azul certo então vocês assimilaram melhor o a é o real é o que não tem o j não tem a parte imaginária e o b é o que tem a parte imaginária então o a no meu sistema aqui vai ser 4 4 elevado a 2 certo a parte imaginária o b 4 elevado a 2 fazendo a continha 4 vezes 4 é fazendo a continha 4 vezes 4 vezes 16 16 mais 16 tirando a raiz quadrada vai estar 4 raiz de 2 certo o ângulo vai ser o que usando essa fórmula aqui b sobre a módulo de b sobre módulo de a módulo de b sobre módulo de a é vai ser 4 sobre 4 vai ser 1 então a tangente 1 é 45 então a notação é essa aqui inicialmente eu relato o sigma depois eu relato o ângulo o ângulo certo então 4 raiz de 2 é a fase né que é 45 exemplo 2 mesma coisa qual que é o meu sigma vai ser 7 por que é eu só tenho a parte real que é 7 que eu só tenho o a então a elevado a 2 o a eleva ele a 2 e tira a raiz então 7 vezes 7 tira a raiz 7 de novo o relação ao ângulo a fase como o b meu vai ser 0 então 0 divido por 0 0 a tangente de 0 é 0 então essa é a notação e por último a mesma coisa o sigma meu vai ser o b elevado a 2 certo o que acompanha o j é o b b elevado a 2 então 3 elevado a 2 tira a raiz então vai ser 3 o arco tangente de b sobre a qual o arco tangente de b sobre a então b é quanto b é 3 certo o a é 0 o arco tangente nesse caso aqui 90 então a gente tem que o z pode ser 3 com fase de 90 graus ou 3 com fase de 270 graus ok bom então partindo da forma polar z igual a ao módulo do do z é igual a um módulo vezes o ângulo obtém-se a parte real e a parte imaginária através da da equação então você tem o eixo no eixo real você tem x vezes o z vezes o cosseno alfa e no eixo imaginário que é o eixo y x y igual a z modo u de z vezes o seno do ângulo então sendo assim chega-se a forma a forma polar que é a mesma a mesma metodologia a forma retangular que é z igual a x x mais y z então o a corresponde ao sigma vezes o cosseno alfa e o b corresponde a sigma vezes o seno alfa bom então aqui a gente tem a fórmula a forma a forma polar então o a é o sigma vezes o cosseno alfa e o b é o sigma vezes o seno alfa então agora eu vou fazer a transformação inversa a forma polar para triangular certo então o sigma colocar as duas aqui então a gente vai com essa formulinha o que é o sigma o sigma é esse número que acompanha a fase certo então o sigma meu no caso do a o sigma o a é igual a sigma vezes o cosseno certo então o a igual a sigma que é 10 vezes o cosseno de 60 então o cosseno de 60 é 0.5 10 vezes 0.5 5 o b vai ser o sigma vezes o seno do ângulo qual que é o ângulo? 60 então o sigma vezes 160 é 8,66 o z1 é 5 mais 866 j então o a é a parte real e o b a parte imaginária novamente o a é o sigma vezes o cosseno certo é vezes o cosseno do ângulo que é 120 então o a é 20 certo que é o sigma perdão o a é igual a sigma vezes o cosseno de 60 alfa que é aqui em vermelho aqui certo o que é o sigma 20 no nosso exercício que é o 20 vezes o cosseno do ângulo da fase quanto que é a fase? 120 fazendo a substituição 20 vezes qual o cosseno de 120? menos 0.5 então fazendo a substituição vai ser menos 10 b o que é o b? vou colocar em vermelho aqui o b é isso aqui é isso aqui sigma vezes seno do ângulo eu tenho o sigma que é 20 o seno do ângulo seno de 120 0.866 que é 17.32 e o z vai ser a parte real mais a parte imaginária j qual que é a parte real? é do a então menos 10 mais a parte imaginária 17.32 o que? j certo? em azul temos 50 na fase de menos 30 graus então qual que é o sigma? 50 certo? ao sabendo que o sigma é 50 eu vou calcular o a o a é o que? sigma vezes o cosseno do ângulo qual que é o sigma? 50 vezes o cosseno do ângulo o cosseno de quanto? menos 30 certo? sigma vezes o cosseno do ângulo dá 43,3 ok? o b vou colocar em preto aqui sigma vezes o seno do ângulo certo? sigma vezes o seno do ângulo eu tenho o sigma 50 o seno do ângulo é menos 30 sendo o ângulo é 50 vezes 0,5 menos 0,5 ok? dá menos 25 então o z vai ser a soma de a a formação de z é a mais b j certo? o a vai ser 43,3 mais só que eu tenho um sinal de menos aqui então vai ser menos mais e menos 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 25 j ok? bom eu vou nessa prova na próxima prova vocês vão ter que usar uma calculadora que calcule essa parte do seno ok? eu vou discutir isso porque na verdade vocês não tem a obrigação de saber isso decorado ou eu vou discutir isso com a coordenação ou eu forneço para vocês os ângulos mas eu vou discutir e posto no fórum ok? com esse exercício acabamos a aula de hoje na próxima aula iremos continuar os estudos de números complexos que é a parte da operação matemática soma, subtação, multiplicação enfim então espero que tenham gostado como disse anteriormente qualquer dúvida eu posto no fórum de dúvida apostilo que o site disponível peço que a lei é com atenção e caso qualquer dúvida eu estou estou aqui para ajudar a toda disposição então até a próxima e um forte abraço